Só que bacana, um motorista exclusivo para o seu animal de estimação. Vida boa, né? O Cícero Bittencourt e o Maicon Peregrino foram conferir de perto essa novidade. Daqui a pouquinho a gente vai colocar essa reportagem para você. É alguém que teve um estalo na vida e falou, poxa vida, como é que eu vou fazer para poder superar motorista de aplicativo? Tem bastante por aí. Vou fazer algo diferenciado. Eu te mostro agora a reportagem. Ele é pura energia. Com só 10 meses de vida, o Theo, esse filhote de Golden super brincalhão, não para um minuto. Ele não dá trégua nem quando a Tauana, tutora dele, está dando entrevista. Um dos poucos momentos em que o Theo fica mais sossegado, tranquilo, é quando está no banco do carro, passeando pela cidade. E para isso, ele tem um motorista particular, o Antônio. Quando ele chega é uma festa, ele quase destrói o portão, de tão alegre que ele fica. Ele ama o Antônio. O Antônio é motorista de aplicativo, mas não atende todo mundo, não. Tem um público fiel e muito específico. Ele é Uber Pet, ou taxista de animais. Eu vi uma oportunidade nisso, para fazer o que eu gosto, que é trabalhar com pet. E aproveitei para o inútil e agradável. Hoje em dia as pessoas têm o seu animal de estimação como um membro da família. E às vezes até mais, como um filho. Então a responsabilidade também é muito grande. Pelas ruas, o Antônio passa o dia todo buscando e levando gatos e cachorros para o veterinário, para o banho ou mesmo só para dar umas voltinhas por aí. Tem que ter uma certa calma, muita atenção no trânsito, principalmente porque você está com um ser que realmente é um filho dos outros. Então você tem que ter uma responsabilidade muito grande com esse trabalho. O Theo é um dos tantos passageiros especiais do Antônio, que até largou a profissão que ele tinha para virar taxista de animais. Hoje você faz, em média, quantas corridas por dia levando e trazendo esses bichinhos, Antônio? Olha, é difícil ter uma noção de corridas, assim, pelo fato de eu começar bem cedo. Depende o dia, a necessidade, né? Mas geralmente eu começo bem cedo de manhã e vou às vezes até a noite, dependendo do que eles precisam, né? E você só transporta animais? Só animais. Eu até levo o tutor junto, se for por acaso, para acompanhar alguma consulta. Mas geralmente é só um animal mesmo, para consultas clínicas ou para fazer um tratamento estético, no caso, igual o Theo está indo. Esse serviço focado para atender os animais foi exatamente o que a Tauana queria. As meninas sempre comentaram com a gente que tinha esse serviço lá, né? Que elas disponibilizavam, que ele já levava outros cachorros, né? E aí, como a gente sempre está na correria, meu esposo sai cedo para trabalhar, não consegue ficar voltando para casa, a gente resolveu experimentar um dia, né? Antes tentei chamar o Uber mesmo para levar o Theo, mas por conta até dele soltar pelo, às vezes ser muito grande, ser muito elétrico, eles não levam mesmo. E com o Antônio, ele já é propício para isso, né? Então ele não liga. Então sim, facilitou muito para a gente. O sucesso foi rápido. Nesta clínica, hoje, muitos clientes só chegam de carona com o Antônio. A maioria nem quer sair do carro, para ser bem sincera. Eles gostam, o Antônio é extremamente... Nasceu para fazer isso, a gente vê que ele se diverte, né? Então a gente sempre recebe foto dos pacientes com ele no carro. A maioria gosta, sobe no carro sozinho já, todo mundo gosta. Carinho, cuidado, atenção e a chance de trabalhar fazendo o que mais gosta, que é estar ao lado dos animais. Depois de anos na profissão errada, o Antônio descobriu no Uber Pet uma forma de transformar os passageiros em campanheiros. O cachorro, em específico, ele é um animal assim que ele demonstra muito amor, muito cuidado, muito carinho. Então faz com que a gente se sinta realizado mesmo para o trabalho que é feito, né? E eu amo o meu trabalho. Antônio, esse tipo de passageiro não reclama, né? A avaliação é sempre positiva. Legal, eu tiro o chapéu para quem consegue enxergar um filão de mercado que ainda não existe. E quem está um passo à frente, como eu falei, motorista de aplicativo, se tornou uma profissão até certo ponto comum. Muita gente perdeu o emprego tradicional e acabou apostando em ser motorista de aplicativo. Aliás, um abraço a todos. Eu pego o Uber todos os dias para ir e para voltar ao trabalho. Cada dia eu pego uma pessoa diferente. O Antônio teve uma visão um pouquinho lá na frente. Falou, poxa vida, vou me especializar em levar o cachorro para o veterinário, para o pet shop, para poder fazer banho e tosa. Bacana isso. É inspirador. Quem sabe você também não está sendo o mesmo na sua profissão e quer fazer um algo a mais. Tem que arriscar, tem que dar um passinho adiante para colher os frutos lá na frente. Bacana isso. Parabéns. Duas e...